Olá, a TV Assembleia transmite a partir de agora, ao vivo, a sessão ordinária desta segunda-feira. Na ordem do dia, destaque para o projeto do deputado Deninho Silva, que está em urgência e dispõe sobre a instalação do chamado Botão do Pânico, em hospitais e escolas do Espírito Santo. Vamos então acompanhar os trabalhos. A quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declara a mesma aberta e convido o delegado Danilo Baense a fazer, a proferir um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicita a todos e se coloque em posição de respeito. Provérbios 31, 10. A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de Rubiço. Obrigado. Nesse momento fica dispensada a leitura da ata, uma vez que a mesa foi disponibilizada no site da Assembleia de Conhecimento Geral. Pergunta aos colegas deputados se algum de vocês gostaria de fazer registro. Um minuto de silêncio. Deputado Coronel Welle, deputado Tiago Hoffman. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de, com muito pesar, registrar o falecimento do amigo Ivani Potric, proprietário e empresário de Cachoeira Tapemirim, nome da Pascaria, até o Rio Grande, do amigo policial militar Elias Ramos, também falecido neste final de semana, o jovem Leandro Balma Dioniso, do nosso querido distrito de Nossa Senhora das Graças, município de Una, e da amiga Elisa Lopes da Silva, também residente do município de Una. Ok, coronel Welle. Senhor presidente, quero solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do nosso amigo de Guarapari, o Jaime Heisen. Jaime ficou conhecido por todo o Brasil, junto com a família dele, por ser o pai dos quíntuplos. e ele faleceu vítima de um linfoma, deputado Bruno Rezende, com o qual ele lutava há aproximadamente um ano. E aproveito, senhor presidente, para registrar que amanhã é a missa de sétimo dia do falecimento do Jaime e vai acontecer na matriz Nossa Senhora da Conceição, lá em Guarapari, às 19 horas. Obrigado, presidente. Deputado Bruno Rezende. Senhor presidente, fazendo o quórum ao deputado Tiago, eu me somo à solicitação do minuto de silêncio para o famoso pai dos quíntupos, Jaime Heisen, que foi um lutador contra esse bandido chamado câncer e que faleceu, infelizmente, dessa enfermidade chamada linfoma. E faço quórum também ao coronel, no pedido de um minuto de silêncio, para o nosso amigo Ivanir Podrick, um amigo de muitos anos, uma família querida para Cachoeira de Itapemirim, dono do hotel e churrascaria Rio Grande, postos de gasolina, um empresário importante do nosso Estado do Espírito Santo. Que Deus esteja com cada familiar. E ao empresário Renato Pauldez, empresário e arquiteto de Cachoeira de Itapemirim. Presidente. Deputado Mazin dos Anjos. Presidente, gostaria de pedir também um minuto de silêncio pelo falecimento da Nilda Moreira Vasconcelos. Viúva do desbarrador Hélio Gouberto, pai de João Gouberto, faleceu hoje, dia 24, e nesse exato momento está sendo velada e o sepultamento hoje também às 16 horas. Obrigado, presidente. Obrigado também, deputado Mazin. Então, por solicitação dos deputados, faremos aqui um minuto de silêncio, que nesse momento eu solicito a todos também que se coloquem em posição de respeito. Obrigado. Obrigado. Deputado Tiago Hoffmann, com a palavra. Senhor presidente, pela ordem, só para dar uma informação, já que nós fizemos um minuto de silêncio aqui, também dar uma informação muito importante e feliz, nosso colega de plenário, deputado Pablo Muribeca, não se encontra aqui hoje porque a esposa dele está em trabalho de parto nesse momento, a Lara Ferreira, e ele deve ganhar o neném dele daqui a pouco, que é o Rômulo. Então, nós desejamos aí muita saúde, muitas bênçãos de Deus na vida do nosso colega Pablo Muribeca e da família dele. Parabéns aí à família do nosso querido amigo deputado Pablo Muribeca, que amplia a sua família com a chegada desse baby. Passamos, então, à primeira fase do expediente, nesse caso sujeita a simples despacho. Do item 1 ao item 5, tratam-se de indicativas de ausência e o despacho para todos esses itens é, justificada as ausências, a secretaria. Do item 6 ao item 13, tratam-se de projeto das senhoras e senhoras deputadas e deputados da mesa diretora para os fins que especificam. Ou seja, o despacho para os itens 6 e 13 é, devolvo-se ao autor com base no artigo 143 do Regimento Interno e artigos 63 e 91 da Constituição Estadual. O despacho para os itens 8, 9, 10 e 12 é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela Presidência. O despacho para os itens 7 e 11 é, a comissão de justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Décimo 14 ao décimo sétimo, tratam-se de pareceres da comissão de justiça, o despacho para esses itens é, tramite-se na forma regimental. 18 e 19 são requerimentos dos deputados Gandini para retirada de projeto das comissões nos termos do artigo 81 do Regimento Interno. Defiro. Do item 20 ao item 32, requerimento de informações dos deputados e o despacho para esses itens é, of-sease. Segunda fase do expediente, nesse caso sujeito a deliberação, carecendo de quórum mínimo de 16 parlamentares, temos 21, com a chegada do deputado Gandini, 22 parlamentares em plenário. 3-3, requerimento de urgência, 109, 2003, deputado Alexandre Chambinho, ao projeto de resolução de nossa autoria, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestam. Aprovado. 34, pareceres, 114, 2023, da comissão de justiça. Em votação, pareceres, da comissão de justiça, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestam. Aprovado. Arquive-se. Do item 35 ao item 38, requerimento para a realização ou transferência de dados de sessões solenes ou especial. Colocarei em conjunto, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Do item 39 ao item 65, tratam-se de indicações das senhoras deputadas e deputados. Colocarei em conjunto também a votação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Pedir aos colegas 65, nós podíamos fazer a inversão, passando imediatamente para a ordem do dia, preservando a fase das comunicações. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Passamos, então, a ordem do dia. Discussão única em regime de urgência. Projeto de lei 03-2003, deputado Alexandre Chambinho. Existe... Pois não, deputado Chambinho. Solicito novamente, baixada de pauta desse projeto, que ele volte na próxima terça-feira, no dia 2. Vale destacar que hoje, às 18 horas, nós temos uma reunião com o secretário de Educação, com a secretária também de Ação Social do Estado, junto com a Casa Civil, para tratar desse projeto. Deferida, baixada de pauta, com retorno para a próxima terça-feira. Item 2 da pauta. Discussão única em regime de urgência. Projeto de lei complementar 24-2023, oriundo da mensagem governamental 71-2023. De autoria do Governo do Estado, essa matéria na Comissão de Justiça, Segurança e Finanças, o deputado Mazinho dos Anjos se prevaleceu do prazo regimental. Eu consulto o deputado Mazinho dos Anjos, relator nas comissões reunidas, se ele está apto para relatar ou se mantém o prazo regimental. Presidente, estou apto para relatar. Estando apto para relatar, com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Discussão única em regime de urgência. Projeto de lei complementar 24-2023, oriundo de mensagem governamental 71-2023, que altera a lei complementar 332, de 20 de outubro de 2005, institui o programa de incentivo à atuação policial por meio de bônus pecuniário aos policiais civis e militares na apreensão das armas de fogo. Eu avoquei a matéria para relatar, pedi prazo regimental, e nessa oportunidade agora eu dou o parecer pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica jurídica da matéria e coloco a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Não tendo nenhum deputado ou deputada que queira discutir, coloco a matéria em votação como voto ao deputado Deninho Silva. Deninho está ausente, deputado Alain Ferreira, substituição ao deputado Deninho. Deputado Alain, com relator, deputada Janete de Sá. Deputado Janete, com relator, deputada Raquel Lessa. Deputado Bruno Rezende, substituição ao deputado Bruno Rezende, com relator. Deputado Lucas Caramussa, com relator, deputado Lucas Polesi. Deputado Lucas Polesi, com relator, deputado Capitão Assunção. Também com relator, deputado Capitão Assunção. Eu também voto com relator. Sete votos, sim, nem ou não, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Passo a colher voto agora da Comissão de Finanças. Deputado Tiago Hoffmann, como vota. Deputado Tiago, com relator. Deputado João Coser, com relator. Deputado Engenheiro Zé Esmeraldo. Deputado Engenheiro Zé Esmeraldo, com relator. Deputado Danilo Baense. Deputado Danilo, com relator. Deputado Danilo, deputado Adilson Espíndola. Na ausência, deputado Adilson. Deputado Capitão Assunção, com relator. Deputado Mazinho, com relator. Deputado Calegari, com relator. Deputado Coronel Wellington, com relator. Deputado Alexandre Tiambinho, também com relator. Nove votos, sim, nem ou não, aprovado na Comissão de Finanças. Por fim, Comissão de Segurança. Deputado Danilo Baense, presidente, com relator. Deputado Pablo Moribeca, ausente. Deputada Irine, também. Deputada Irine, se encontra? Deputada Irine. É o projeto de lei do governo de Estado, programa de incentivo à atuação policial. Estamos lá, parecer, pela apreensão de armas. Apreensão de armas. Se o policial prender arma de ladrão, ele recebe bônus. Inclusive, arma que não é letal, acro também. Está simulado. Ok? Deputada Irine, também, com relator. Deputado Teodorico Ferraço. Se encontra? Deputado Ferraço, não está. Deputado de Jerusalém Esmeraldo, com relator. Deputada Capitão Assunção. Com relator. Deputado Coronel Wellington. Com relator, inclusive, nós temos essa indicação. Deputado Alain Ferreira, comissão de segurança. Deputado Alain, com relator. Deputado Deninho Silva, não se encontra? Deputado Tiago Hoffman, em substituição? Com relator. Deputado Mazinho, também, com relator. Faltou um, em substituição? Deputado Teodoro Ferraço. Deputado Alexandre Chambinho. Com relator Alexandre Chambinho. 9 votos, sim, nem ou não. Aprovado na Comissão de Segurança. Aprovado nas três comissões. Devolvo a matéria ao presidente. Aprovado nas comissões reunidas. Justiça, segurança e finanças. E por se tratar, coloca a matéria em discussão. No plenário. Sr. Presidente. Deputado Coronel Wellington. Srs. e Srs. Deputados, gostaria, nessa oportunidade, de agradecer a acessibilidade do governo do Estado do Espírito Santo, e, inclusive, da Secretaria de Segurança Pública, em retomar esse programa de incentivo à apreensão de arma de fogo pelos órgãos de segurança do Estado do Espírito Santo, uma vez que nós já estávamos no segundo mês do ano de 2023, e ainda nós não tínhamos revalidado esse incentivo. E o governo assim o fez, de acordo com a nossa indicação, inclusive com retroatividade, a 1º de janeiro de 2023. Então, nosso muito obrigado. Parabéns à Polícia Militar, Polícia Civil e a todos os operadores de segurança. Ok, continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, por se tratar de projeto de lei complementar, a votação é nominal. Então, nesse momento, está aberto o painel para o registro dos votos. Nós indicamos, presidente, a votação sim, uma vez que se trata de um movimento importante, preventivamente, nas Polícias Militares e Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, para a apreensão das armas de fogo, que, com certeza, iriam vitimar diversos cidadãos do Estado do Espírito Santo. Senhor presidente, como vice-líder do bloco, também indico o voto sim, para que nós possamos avançar na política de segurança pública e apreensão de armas. Ok, os dois blocos, os dois blocos encaminham pelo voto sim. Sendo assim, a Casa converge para aprovação do PLC 24-2023. Vem, nós vamos. O deputado Bispo Alves está registrando o voto. O deputado Denis Silva para registrar o voto. O deputado Denis Silva para registrar o voto. O deputado Denis Silva para registrar o voto. Discussão única em regime de urgência. Projeto de Lei nº 7.9.203. Deputado Tiago Hoffman, que dispõe sobre a criação no Estado do Espírito Santo da Rota Pedra Menina. Convoco o deputado Mazinho dos Anjos, nomeado relator nas Comissões de Justiça, Turismo, Cultura e Definanças. O deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, item 3 da pauta. Discussão única em regime de urgência. Projeto de Lei nº 79.203. de autoria do deputado Tiago Hoffman, que dispõe sobre a criação no Estado do Espírito Santo da Rota Pedra Menina. E declara como relevante interesse turístico cultural. Na sessão passada recebi a matéria, avoquei para relatar, pedi prazo regimental e na sessão agora dou parecer pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica em jurídica matéria. E coloca a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Não tendo nenhum deputado que queira discutir, coloca a matéria em votação. Como vota deputado Lucas Caramussa. Deputado Lucas com relator. Deputado Lucas Polese com relator. Deputado Capital Assunção com relator. Deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel com relator. Deputada Janete Sá. Deputada Janete com relator. Deputado Alain Ferreira em substituição. Deputado Deninho com relator. Também voto com relator. Sete votos sim e nenhum não. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Passo a colher os votos agora da Comissão de Finanças. Deputado Thiago Hoffman como vota. Thiago Hoffman com relator. Deputado João Cose. Deputado João Cose. Deputado João Cose. Com relator. Deputado João Cose com relator. Deputado Engenheiro Zé Esmeraldo. Obrigado. Deputado Engenheiro Zé Esmeraldo com relator. Deputado Danilo Baense. Deputado Danilo com relator. Deputado Adilson. Não se encontra. Deputado Capitão Assunção e substituição. Deputado Capitão com relator. Deputado Mazinho também vota com relator. Deputado Calegari. Deputado Calegari. Deputado Calegari. Calegari. Como vota com relator. Criação da Rota Pedra Menina. Deputado Calegari com relator. Deputado Coronel Eriton. Também com relator. Coronel Eriton Chambinho. Com relator Chambinho. Nove votos sim, nem ou não. Não aprovado na Comissão de Finanças. Passo agora a Comissão de Turismo. A Comissão de, só uma dúvida, a Comissão de Cultura é junto com o turismo? Não, não é separado. Comissão de Cultura primeiro. Cultura e Comunicação Social como vota deputado Irine Lopes. Deputado Irine com relator. Deputado Gandini. Deputado Gandini com relator. Deputado Sérgio Meneghelli. Sérgio Meneghelli também com relator. Aprovado. Três votos sim, nem ou não na Comissão de Cultura. Por fim, Comissão de Turismo. Coronel Eriton, presidente como vota. Deputado Coronel Eriton com relator. Deputado Alain Ferreira. Deputado Alain Ferreira também com relator. Deputado Janete Sá. Também com relator. Três votos sim, nem ou não. Aprovado na Comissão de Turismo e Desporto. Devolvo a matéria ao presidente para a votação comparecer pela aprovação, constitucionalidade, legalidade e boteca jurídica. Aprovado nas comissões reunidas. Coloco a matéria nesse momento em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestam. Aprovado. Dá a secretaria para a extração dos autógrafos. Pela ordem, senhor presidente. Pena para justificar o voto. Ok. Antes eu vou ouvir o deputado Calegari, que tem uma manifestação, que já tem a ciência aqui do... Senhor presidente, é uma manifestação em nome do deputado Teodorico Ferraço, que me autorizou o item 6, para que seja baixado de pauta, o item 6 a respeito da criação da APA, da criação da área de preservação ambiental da região do Caramba, envolvendo a Pedra do Caramba, a Pedra do Índio e a Pedra de Santa Tereza, que nós conversamos que seria mais interessante que fosse baixado de pauta, para podermos conversar melhor a respeito e ver uma situação melhor para aquela região, que talvez a criação de uma área de preservação ambiental não seja o que atenda melhor a população daquela área. Agora, para fazer a justificação de voto, o deputado Tiago Hoffman. Obrigado, senhor presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos os deputados e deputadas presentes, cumprimentar os servidores dessa casa, todos que nos assistem pela TV Assembleia, pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Quero, senhor presidente, agradecer a votação, a unanimidade do projeto de lei que cria a rota turística de Pedra Menina. Pedra Menina, que é uma região linda do Caparaó, região do nosso querido Coronel Wellington, que produz hoje os cafés mais premiados do Brasil e os melhores cafés do mundo, sendo bairrista, senhor presidente. E é um orgulho para mim poder colaborar para o desenvolvimento daquela região, porque na criação da rota, obviamente, nós estamos atraindo os olhares e os holofotes do poder público estadual, municipal e federal para aquela região, para levarmos para lá a infraestrutura e melhorarmos a condição das pessoas que vivem do turismo lá. E já são muitas as pessoas que vivem do turismo lá, porque aquela região está crescendo em hospedagens, está crescendo em cafés especiais, está crescendo na produção de produtos artesanais e nosso mandato vai sempre apoiar o desenvolvimento econômico do pequeno agricultor na geração de emprego e renda para suas famílias. Então é muito importante a criação dessa rota. Acho que todos deveriam conhecer a rota de Pedra Menina, porque é, de fato, um cenário da gente ficar observando por horas e horas e horas, contemplando a beleza daquela natureza. E aí, já fazer um apelo, nós já enviamos um ofício para a ministra Marina Silva, porque nós estamos com um problema muito grave ali, coronel Hélito, o senhor também está batalhando por isso junto comigo, porque nós precisamos melhorar a entrada do Parque do Caparaó pela entrada do Espírito Santo. A entrada de Minas Gerais está muito bem feita, muito bem para Minas, nada contra os mineiros, mas a entrada do Espírito Santo, que é muito mais bonita, o Espírito Santo, que tem mais de 70% do Parque do Caparaó, a entrada do Espírito Santo está praticamente inacessível para os veículos. Então fica o registro aqui, o nosso pedido, a ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, para que nós possamos olhar pela entrada do Parque, pelo Espírito Santo e, consequentemente, melhorar a infraestrutura de quem nos visita por lá. No dia que eu estive lá, coronel Hélito, encontrei com um casal de turistas franceses que estavam fazendo uma ida até o parque. Eles foram avisados da dificuldade da entrada pelo Espírito Santo, mas mesmo assim foram e constataram que o carro só foi até um determinado ponto, depois eles tiveram que subir a pé. Então são turistas do mundo inteiro que frequentam aquela região, que vão conhecer a beleza capixaba, mas que estão encontrando muita dificuldade para entrar no parque. Então deixo aqui esse registro pedindo que a ministra receba o nosso ofício. Acho que o governador Renato Casagrande também já fez essa solicitação à ministra para que nós possamos olhar a infraestrutura de entrada do parque pelo lado do Espírito Santo. Parabéns a todos de dois do Rio Preto, de pé da menina. Nós vamos continuar juntos aí no nosso mandato. Um abraço ao vereador Jeffim, todos os amigos daquela região, porque nós vamos continuar juntos com o nosso mandato à disposição, colaborando com o desenvolvimento daquela região. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Tiago Hoffman. Passaremos agora ao item 4. Item 4. Discussão única em regime de um gesto, prazer de lei em 20 de 2023, deputado Vandinho Leite, que isenta de taxa e desgoto todos os tempos religiosos no âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado no ar digital do dia 2 de 2 de 2023, nas comissões em conjunto de justiça e infraestrutura de finanças, o relator, deputado Mazinho dos Anjos, se prevaleceu do prazo regimental até três sessões ordinárias para relatar a matéria, na 28ª sessão ordinária, híbrida, virtual e presencial, do dia 19 de 4 de 2023. Prazo até dia 26 de 4 de 2023. Convoco as comissões em conjunto de justiça, infraestrutura e de finanças, relator, deputado Mazinho dos Anjos, para oferecer, parecer oral à matéria. Pergunta de vossa liência está em condições de relatar ou se quer se prevalecer do prazo. Presidente, o item 4 da pauta foi prevalecendo pelo prazo regimental para encaminhar a parecer. É regimental, eu defiro. Item 5. Discussão única em regime de um gesto, prazer de lei 31 de 2023, deputado Deninho Silva, que dispõe sobre a implantação da tecnologia do botão do pânico dos hospitais e unidades de ensino do Estado do Espírito Santo e da outras providências. Publicado no ar digital, dia 3 de 2 de 2023, em anexo para se tratar de matéria correlata a providência de lei 229 de 2023, deputado Alcântara Filho, que dispõe sobre a instalação de dispositivo letor de segurança do tipo botão do pânico nas escolas públicas da rede de ensino do Estado do Espírito Santo. Nas comissões em conjunto, justiça de cesta, tecnologia de segurança e de saúde, de educação e de finanças, o relator deputado Mazinho dos Anjos, prevaleceu do prazo regimental até três sessões ordinárias para relatar a matéria na 28ª sessão ordinária híbrida virtual e presencial do dia 19 de 4 de 2023. Prazo até dia 26 de 4 de 2023. Convoco as comissões em conjunto de justiça, de ciência, tecnologia de segurança, de saúde, de educação e de finanças. Relator Mazinho dos Anjos, para oferecer, parecer oral à matéria. Eu pergunto se o relator está em condição de relatar. Pela ordem, presidente. Tendo em vista o projeto de nossa autoria, de forma correlata o PL 229, à luz do artigo 324 do Regimento Interno, faço requerimento no sentido de constar como coautor da matéria. Ok, deputado Alcântaro. Já foi constado aqui. Já foi inclusivo constado. Deputado Mazinho. Presidente, tendo em vista a manifestação do deputado Alcântaro, eu vou pedir para manutenção do prazo para eu poder analisar o projeto dele, fazer a juntada e colocar o deputado Alcântaro como coautor. Ok, deputado Mazinho dos Anjos, prevaleceu do prazo no item 5. Item 6, discussão única em regime de urgência, para a lei 306-223. Deputado Teodorico Ferraço. Esse foi baixado de pauta. Esse já foi baixado de pauta. Esse aqui já houve um requerimento aí. Deputado Calegar. Item 7. Isso foi feito requerimento do deputado Calegar em comum acordo com o autor, deputado Teodorico Ferraço. Item 7, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 221-2023. Deputado Alain Ferreira, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas do Estado do Espírito Santo. publicado no ar digital do dia 20 do 3 de 2023, nas comissões do conjunto de justiça, defesa, direitos humanos, de saúde e de finanças, o relator Mazinho dos Anjos, prevaleceu do prazo regimental de até três sessões ordinárias para relatar a matéria na 28ª sessão ordinária híbrida virtual e presencial do dia 19 de 4 de 2023. Prazo até o dia 26 de 4 de 2023. Convoco as comissões do conjunto de justiça, defesa, direitos humanos, de saúde e de finanças, relator deputado Mazinho dos Anjos, para oferecer parecer oral à matéria. Eu pergunto se já está em condições ou se vai se prevalecer do prazo. Presidente, vou devolver o projeto para comparecer. Discussão única em regimento de urgência do projeto de lei nº 221-2023, do deputado Alain Ferreira, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas do Estado do Espírito Santo. Avalquei a matéria da sessão passada, pedi prazo e devolvo comparecer pela constitucionalidade, legalidade e boateca jurídica. Coloco a matéria em discussão na Comissão de Justiça. Não tem nenhum deputado que queria discutir. Coloco a matéria em votação, como vota deputado Denílio Silva. Deputado Denílio Silva com relator. Deputado Janete Sá. Deputado Janete também com relator. Deputado Raquel Lessa. Deputado Raquel Lessa com relator. Deputado Lucas Caramussa. Deputado Lucas Caramussa com relator. Deputado Lucas Polese. Deputado Lucas Polese com relator. Deputado Capitão Assunção. Com brilhante relatório do relator. Obrigado deputado Capitão Assunção. Também voto com relator. Sete votos sim, nem ou não. Aprovado o parecer na Comissão de Justiça. Passo agora a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Deputada Camila Valadão. Como vota? Não, desculpa Camila. Eu vou colocar a matéria primeiro em discussão. Gostaria de discutir a matéria? Está no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, é isso? Não, está conjunto. Ah, comum, ok. Voto com relator. Quero saber se alguém da Comissão quer discutir. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Eu que voto ou devolvo para você? Na verdade eu coloco aqui em votação do deputado Mazin. Deputada Camila Valadão votou pela aprovação. Deputada Irine Lopes. Deputada Irine. Na ausência da deputada Irine, deputado Tiago Hoffman. Deputado Tiago Hoffman com relator. Deputado João Cose. Na ausência da deputada João Cose. Deputado Alcântaro. Deputado Alcântaro com relator, deputado Alcântaro. Deputado Lucas Polese. Deputado Lucas com relator. Deputado Capitão Assunção. Com relator. Deputado Capitão com relator. Cinco votos sim. Nenhum voto não aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Comissão de Finanças. Deputado Tiago Hoffman com vota. Deputado Tiago Hoffman com relator. Deputado João Cose. Ausente. Deputado Engenheiro Zé Esmeraldo. Com relator. Engenheiro Zé Esmeraldo. Deputado Danilo Baense. Estava presidindo, não pode votar. No lugar dele, deputado Lucas Polese. Deputado Lucas com relator. Já votou nas duas comissões. Deputado Mazin com relator. Deputado Calegari. Deputado Calegari com relator. Deputado Coronel Wellington. Deputado Chambinho. Com relator. Deputado Chambinho. Sete votos sim e nenhum voto não aprovado na Comissão de Finanças. Por fim, Comissão de Saúde. Presidente e deputado Bruno Rezende, como vota. Deputado Bruno com relator. Deputado Calegari. Com relator. Deputado Calegari. Deputado Hudson Leal. Deputado Hudson com relator. Eu voto substituindo deputado Zé Preto com relator. Deputado Tiago Hoffman, substituindo Muri Beca. Tiago com relator também. Cinco votos sim e nenhum não aprovado na Comissão de Saúde. Devolvo a matéria à Presidente. Comparecer pela constitucionalidade legalidade da matéria. E pela aprovação das comissões. Muito obrigado. Deputado Mazinho. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam. Permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Não havendo contratos. Fica aprovado. Aprovado o projeto. A secretaria para extração dos autógrafos. Pois não, deputado Alain. Deputado Alain, com a palavra para justificar o voto. Boa tarde a todos, presidente. Colegas deputados. E a todos que nos acompanham para as redes sociais. E para a TV Alessio. Quero agradecer aqui o apoio de todos os colegas. De suma importância. Essa lei. Esse projeto de lei. É uma forma de inclusão. É uma forma de mostrar. As empresas. Com esse selo de inclusão. Que. Assim. Como todos nós. Os autistas também são capazes. Eu tenho um assessor autista. Que trabalha comigo. Que é o Gabriel. É um jovem. Muito capacitado. Bilingue. Que está preparado para trabalhar na minha assessoria. Então. Eu agradeço. De forma rápida aqui. Mas. É de suma importância. Esse projeto. E vamos aí agora. Conhecer essas. As empresas. Que queiram. Ter esse selo de amigo do autista. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Alain. O projeto foi aprovado. A Secretaria para a Estação dos Autógrafos. Vamos para o item 8. Discussão única. Em regime de UGES. Provação de Lei nº 55 de 2023. Deputado Alain Ferreira. Que estabelece penalidade administrativa. Às pessoas físicas e jurídicas. E aos agentes públicos. Que discriminarem as pessoas com deficiência. E pessoas com transtorno de aspecto autista. TEA. No âmbito do Estado do Espírito Santo. E da outras providências. Publicado no Águia Digital. Do dia 7 de 2023. Nas comissões em conjunto. De Justiça. De Saúde e Finanças. O relator. Deputado Mazinho dos Anjos. Se prevaleceu do prazo regimental. De até três sessões ordinárias. Para relatar a matéria. Na 28ª sessão ordinária. Híbrida virtual e presencial. Do dia 19 de 4 de 2023. Prazo até dia 26 de 4 de 2023. Existe emenda sugerida. Pela Procuradoria. Ao projeto. Para ser analisadas. Pelas comissões parlamentares. Convoco as comissões em conjunto. De Justiça. De Saúde e Finanças. O relator. Deputado Mazinho dos Anjos. Para oferecer. Parecer oral. A matéria. E a emenda. Eu pergunto ao deputado Mazinho. Se está em condições de relatar. Ou se quer se prevalecer do prazo. Presidente. O item 8 da pauta. Eu vou manter o prazo regimental. Regimental. Defiro. Item 9. Discussão única. Em regime de urgência do projeto de resolução 14 de 2023. Deputado Dari Pagundi. Que acrescenta o dispositivo da resolução 2.172 de 12 de maio de 2004. Que institui a medalha Educador Capixaba Renato Pacheco. Publicado no ar digital do dia 18 de 4 de 2023. Convoco as comissões de justiça, de educação, de finança, mesa diretora. Eu pergunto se nós poderemos fazer em conjunto. Comissão de justiça, de acordo. De acordo, presidente. Comissão de educação. Gandini. Deputado Gandini. Deputado Gandini. Na ausência, deputado Dari Pagundi. Deputado Gandini. Eu também sou mesmo, senhor presidente. Pode... Beleza? Então está de acordo. Comissão de finanças também de acordo. A mesa diretora também de acordo. Deputado Thiago Hoffman para relatar. Senhor presidente, trata-se de um projeto de resolução do deputado Dari Pagundi, líder do governo. O deputado Dari hoje está em missão. E até em respeito a ele, para nós votarmos e ele poder justificar o voto, o projeto de autoria dele, eu vou me prevalecer do prazo regimental. Regimental, defilo. Item 10. Discussão especial em terceira sessão do projeto de lei 632-2021. Deputado Gandini, que obriga as empresas responsáveis pela prestação de serviço público de saneamento básico a promoverem o enquadramento automático do imóvel como beneficiário da tarifa social, publicada no Ares Digital no dia 21 do 10 de 2021. Não havia deputado escrito, a matéria segue para as comissões. Item 11. Do item 11 até o item 46, tratam-se de projetos em discussão especial em terceira sessão. Em discussão, os projetos. Não havendo quem queira discutir, as matérias seguem para as comissões. Do item 47 ao item 57, tratam-se de projetos em discussão especial em primeira sessão. Em discussão, os projetos. Não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a segunda sessão. Passamos agora às fases das comunicações. Primeiro orador inscritos, deputado Alcântaro Filho. Com a palavra. Vossa aliança tem até... Declinando o deputado Vandinho Leite. Com a palavra. Vossa aliança tem até cinco minutos. Senhor, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste nas galerias e também através da TV Assembleia e das redes sociais, meu muito boa tarde a todos. O meu objetivo, deputado e delegado Danilo Baense, nesta tarde, é falar sobre as imagens que vazaram, referente à invasão que aconteceu no dia 8, o fatídico dia daquela invasão aos três poderes, em que no meu entender foi desnudada imagens daquilo que efetivamente ocorreu dentro dos poderes. Algo que me chama muita atenção foi a participação do então ministro do governo Lula, Gonçalves Dias, durante este ato, em imagens em que ele trata os invasores de forma amena, no meu entender, em uma atitude minimamente sendo cúmplice. Isso, no meu entender, é omissão, omissão clara diante da defesa institucional da República ali constituída pelos poderes centrais do Estado. Hoje, ouvindo uma rádio importante do nosso país e, é claro, também aqui do nosso Estado, eu ouvi um ministro do atual governo dizendo que, na verdade, a inteligência, tanto da Polícia Federal quanto da ABIN, tinha avisado a Secretaria de Estado, ou seja, um órgão estadual do então secretário Anderson Torres sobre o problema que poderia acarretar a invasão dos poderes. E aí, acredito eu, muito também no erro do Estado, do governo estadual naquele momento, mas o que me chama ainda mais a atenção é que essa inteligência não avisou os órgãos de defesa do governo federal? Cadê o Exército? Quem tem que defender o poder central da nossa nação é a polícia militar? Essa é a narrativa que está sendo colocada pelo governo federal? Quem deveria defender o poder central da nossa nação é a polícia militar e não o Exército brasileiro? Quer dizer, então, que o ministro do Gabinete de Segurança institucional do governo federal ficou de mãos atadas um órgão montado com servidores efetivos que trabalham ali há anos, como que pode um ministro de Estado, durante a invasão dos poderes, atender os invadusores de forma tão amistosa naquele momento? Eu sempre disse que é um erro invadir qualquer lugar e muito pior, eu que nunca tinha visto algo como isso, a invasão dos poderes da República no nosso país. Mas o que me chama mais a atenção, e aí fica um ponto importante para todos aqueles que fazem parte da direita nesse país, o que foi montado ali, na verdade, foi um grande circo de omissão para que alguns vândalos, a verdade, fossem lá sem nenhum tipo de reação para tentar incriminar a direita nesse país, que é quem realmente e efetivamente, no meu entender, quer a verdadeira ordem na nossa nação. Mas, infelizmente, vândalos nós temos em qualquer lugar, em todas as frentes e também na direita. E está errado isso. Quantas foram as vezes que eu tive durante os meus mandatos aqui na Assembleia Legislativa invasores aqui, inclusive no nosso plenário, no gabinete da presidência, dos então black blocs, membros da esquerda e extremistas, ou seja, extremistas de direita, de esquerda, eu sou sempre contrário a isso. Mas uma coisa é certa, que houve, sim, omissão clara do governo federal no ato do dia 8, senhor presidente. Está claro isso agora para toda a sociedade brasileira. E finalizo a minha fala dizendo o seguinte, aonde estão querendo chegar? Falavam-se tanto do então presidente da República de atos extremistas, de ficar incentivando violência através das suas falas, mas a gente vê uma versão do atual presidente ainda pior, incentivando guerra, luta, violência, atacando as pessoas que não pensam da mesma forma que ele. E nós que fazemos, e eu sou um agente público de centro-direita, que valorizamos o diálogo e acreditamos, sim, que nós precisamos respeitar as diferenças, é verdade. Por mais que eu não aceite, não concorde. Mas o que o governo federal tem feito, e nesse ato do dia 8, com essa omissão, é uma vergonha nacional e mundial. Espero eu que o Supremo agora, de forma isenta, prenda os responsáveis pela omissão dos atos do dia 8, senhor presidente. Obrigado, deputado Vandinho Leite. Com a palavra, deputado Tiago Hoffman. Deputado Tiago Hoffman, não respondendo. Deputado Calegari. Declinou, deputado Tiago declinou. Deputado Calegari. Vossa Excelência tem até cinco minutos. Deputado Calegari. Bom, boa tarde a todos os excelentíssimos deputados, aos servidores da Casa, pessoal da TV Assembleia, àqueles que estão na galeria. E, mais uma vez, o que me traz aqui é a luta contra as ideologias. As tristes ideologias que insistem em impedir as jovens e inocentes mentes de nossos adolescentes, de nossas crianças. É muito triste isso, caro deputado Zé Esmeraldo. Você cria um filho, uma filha. Eu tenho duas meninas, uma de cinco anos e uma de um. Você educa eles com todo amor. Você quer transmitir a eles os seus valores. Você quer criá-los com todo amor e carinho, para que sejam pessoas de bem. E confia eles aos cuidados do Estado, nas escolas, acreditando muitas vezes, especialmente quando se trata de famílias de baixa renda, que não tem como contar com escolas particulares, acreditando eles que o Estado vai estar ali, formando futuros contadores, professores, matemáticos, quem sabe até deputados. E aí o que o Estado faz? Usa o poder que nós, sociedade, lhe damos para doutrinar. Aí você vê isso aqui, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, imprensa oficial, caros deputados da Assunção, Coronel Wellington, olha o que saiu aqui hoje. Um edital da Secretaria de Educação do nosso Estado, sobre o segundo prêmio de boas práticas em promoção da cidadania LGBTI+. O edital prevê o prêmio no valor de 5 mil reais para oito diferentes iniciativas de boas práticas que promovam blá 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 da comunidade LGBTI+. Então você vê todo o esforço do Estado usando dinheiro público, dinheiro arrancado das mesas do cidadão capixaba para injetar na cabeça do seu filho, da sua filha, a cultura LGBT, a todo custo. Violentando a mente dos seus filhos, que já não lhe pertencem mais, Coronel Wellington. Chegam em casa cuspindo na educação que você dá, criticando os valores que você passa. Valores? Virgindade? Castidade? Que nada, pai! Você é careta, você não sabe de nada. Heterossexualidade? Que nada! Você é um patriarcal, você é um machista, porque o professor me ensinou diferente. O certo é o homossexualismo que eu aprendi na escola. E famílias destruídas, e mães chorando, e pais desesperados. Mas não é só aqui na nossa escola estadual, não. No IFES, hoje, sabe o que aconteceu, deputado Zé Esmeraldo? No IFES, Campos de Santa Tereza, hoje ocorreu uma palestra, no Campos de Santa Tereza, curso de agrotecnologia. Uma magnífica palestra, sobre o quê? Sobre inseminação artificial? De gado? Sobre plantio de milho? Não! Não! Uma palestra sobre LGBTQIY+, que eu não sei nem mais, que sigla é essa? E eu pergunto, o que é que isso interessa a alunos de agrotecnologia? O que é que isso interessa? E sabe o que é triste? Aí eu entrei lá pra ver. Na tal palestra, tinha bandeiras do MST, caro Lucas, você que esses dias foi no acampamento do Sem Terra. Não adianta a gente ficar combatendo mais o Sem Terra ali não. Sabe por quê? Eles estão aprendendo a amar o Sem Terra nas escolas. Enquanto que você, pai, tem a sua fazendinha invadida pelo Sem Terra aqui, o seu filho está aprendendo a ser Sem Terra lá, na escola. É na escola que ele está aprendendo. É no IFES que ele está aprendendo. É na escola estadual que ele está aprendendo. Então eu me pergunto, e ainda tive que ver na última campanha, camaradinha aqui no Estado, com adesivo. Bom, sou grande, porque eu sou Bolsonaro e casa grande. Como? Como que dá pra dizer que votou em Bolsonaro e votou num governador que enfia numa educação capixaba? Uma desgraça dessa. Um governador que incentiva a cultura LGBT nas escolas. Um governador que, desde o primeiro dia do primeiro mandato, combateu a cultura cristã na educação capixaba. Não tem como. Comigo é 8,80. Ou você está do lado de cá, ou você está do lado de lá. Eu sei de que lado eu estou. E eu sei que não é do mesmo lado de um governador desse. Um governador claramente socialista, anticristão, inimigo dos valores da família. Porque num governo realmente conservador, que valoriza a família, isso aqui seria lixo. Isso aqui seria papel higiênico. E não coisa que seria jogada para as nossas crianças. Que Deus abençoe nosso sofrido Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Calegari. Só lembrando que, nesse sábado, o governador aprovou a lei que proíbe ideologia de gênero nas escolas públicas. Mas é o governador da Flórida, Ron DeSantis. Infelizmente, não é o governador do Espírito Santo. Com a palavra, o deputado delegado doutor Danilo Baense, por favor. Boa tarde, presidente e capitão Assunção. Boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos acompanham pela TV, a Assembleia e aos servidores dessa casa. Capitão Assunção, hoje nós vamos falar do assunto referente a SEJU, o secretário de Justiça. Nós, desde o primeiro dia do nosso primeiro mandato, nós estamos aqui lutando para a recomposição do efetivo da SEJU, e também um tratamento digno. Nesse feriado, nós tivemos um problema sério lá na penitenciária regional de Linhares, deputado Wellington. Aquela penitenciária está com a superlotação, a capacidade dela é para 574 presos, nós estamos lá hoje com 720 presos. Nós fizemos, deputado capitão Assunção, um levantamento, e o problema é interno e externo. Nós temos um problema interno com relação à gestão, em virtude do baixo efetivo, e temos também um problema externo, que são exatamente as audiências públicas, capitão Assunção, que não estão sendo realizadas, as oitivas que não estão sendo realizadas. Então, isso atrasa os processos dos presos. E eles, obviamente, se revoltam, porque a cada dia que o cidadão fica ali confinado, ele fica ainda mais revoltado, se não puder ter os seus direitos respeitados. Hoje, nós temos, capitão Assunção, na Sejus, 1.915 efetivos e 1.657 DTs. Nós temos aqui um total de 3.700 servidores, quando deveríamos ter mais de 6 mil. Nós temos, inclusive, capitão Assunção, escoltas, como V. Exª já presenciou, escoltas feitas com apenas, deputado Hélio, a presença de DTs desarmados para fazer escolta, colocando em risco, inclusive, a vida dos nossos servidores da Sejus, porque nós temos um risco muito grande de um resgate de presos. Esse risco não somente dos servidores, mas como também dos próprios presos, e, no caso das escoltas hospitalares, coloca em risco a vida de outros pacientes e também a vida, obviamente, dos visitantes daqueles hospitais. O nosso sistema carcerário, hoje, tem uma capacidade de 13.963 presos. Deputado Engenheiro Zé Esmeraldo, 13.963 presos. Nós estamos, hoje, com 22.614 presos. É um aumento de 62%, mas nós temos presídios com mais de 150% da sua capacidade. Então, o senhor vê que situação lamentável. Um outro fator, deputado Coronel Hélio, são presídios com 700 presos e com apenas dois servidores. Nós estivemos, aí, há algum tempo, fazendo uma visita ao churi, onde, em um presídio, haviam mais de 1.600 presos que praticaram crimes contra os costumes. Mais de 1.600 presos. Haviam apenas quatro servidores, quatro policiais penais, sendo dois DTs. Então, nós conclamamos aqui ao Governo do Estado para que abra concurso o mais rápido possível para suprir esses 38 presídios que nós temos no Estado do Espírito Santo. Nós temos exatamente 38 presídios, e apenas nove deles, Coronel Hélio, apenas nove, nós não temos uma supernotação. Mas nós temos aqui um levantamento de todos os presídios, presídios com 113%, com 152% acima, e até com 156% acima de sua capacidade. Não obstante, a cada 100 prisões realizadas nos finais de semana, pelo menos 40% a 50% desses presos são liberados na audiência de custódia. Eu quero aqui parabenizar a Polícia Civil, a Polícia Militar, as Guardas Municipais e os policiais penais, porque, não obstante a carência de efetivo, o volume de prisões é altíssimo, o que comprova que esses servidores realmente têm dado o seu sangue pela população do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra para o V. Salinas. Obrigado, deputado Danilo Baense. Deputado Danilo Baense, nós nos encontramos aqui, aqui na galeria, com os alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Guarapari, sob a supervisão da Luciana Salles e da Rosane Nunes. Eu queria que a Câmara já está mostrando aí os nossos alunos. Sejam muito bem-vindos. Estou agora repassando o trabalho da Casa para o presidente, deputado Danilo Baense, e convido o deputado Lucas Polesi, o deputado mais jovem da Assembleia, para fazer o seu próximo pronunciamento. Com a palavra, deputado Lucas Polesi. Deputado Lucas Polesi, V. Salinas tem até cinco minutos. Mais uma vez, parabenizando aí a Escola Estadual de Ensino Médio Guarapari. São 31 alunos, aí os responsáveis são os professores Luciana Salles e Rosane Nunes. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa tarde, presidente. Boa tarde, alunos, todos os presentes. E hoje eu vim aqui para falar do duplo padrão que impera no Brasil. A gente deveria ter uma justiça que é justa para todos. Um peso e duas medidas, tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas hoje o que a gente vê é que um lado do debate político foi criminalizado, enquanto o outro é aplaudido e tratado como se fosse moralmente superior. Isso é uma consequência que a gente vê desde a chegada do Bolsonaro ao poder. A gente viu os últimos anos de governo Bolsonaro e o presidente não tinha paz. Tudo que ele tentava fazer, o Supremo pedia explicação ou o Supremo barrava. A gente chegou a ver absurdos como o Supremo impediu o governo de reduzir a taxação na cesta básica. Quer dizer, o Supremo chegou a se meter em política fiscal, que é a atribuição do Executivo. Todo esse desastre eclodiu ainda mais forte durante as eleições. As eleições a gente viu o extremo do absurdo. O presidente não podia falar que o corrupto, ladrão, quadrilheiro, condenado, era o que ele era, mas o bandido de nove dedos podia falar que o presidente era genocida sem ele responder sequer uma única ação por tal crime. O presidente não podia fazer as inserções dele na TV e na rádio, que o TSE canetava. O presidente não podia fazer a campanha eleitoral dele, que todas as veiculações, todas as propagandas eram barradas. O bandido podia. Então, hoje o que a gente vê é o extremo do absurdo da degradação moral que foi iniciada nos últimos anos. A gente viu aqui no nosso Estado, em todo o Brasil, senhoras, tias do zap, donas de casa, pais de família, serem condenados por terrorismo, sem o devido processo legal, e presos, enviados aí para Colmé, enfim, para diversos presídios, campos de concentração. Nessa última semana, a gente vê, por exemplo, o vazamento das imagens, das invasões lá na Praça dos Três Poderes. E aí a gente vê como a distorção moral levou os nossos juízes, os nossos ministros, os nossos embargadores ao cúmulo do absurdo. Quer dizer, a gente teve um governador afastado do poder por decisão do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, coisa que só o STJ tinha o direito de fazer. A gente vê o nosso ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, preso, preso, porque estava nos Estados Unidos durante as invasões, ele não tinha nem como saber o que estava acontecendo. Agora, com os vazamentos, a gente descobre que o nosso ministro, Flávio Dino, tinha conhecimento de tudo, segundo o que o general tinha afirmado. tinha conhecimento de tudo e nem ele, nem o general são presos, são intimados, nada é feito. Então, o problema não são os crimes, o problema é quem pratica. Durante o governo Bolsonaro, a gente viu, durante os quatro anos, crime de milícias digitais, terrorismo, influenciadores que o governo fazia fazer comentários. Agora, o governo do PT pode. Lula se reuniu com diversos influenciadores, pagando 13 vezes mais com publicidade. O governo tem gastado o atual em comparação com o último. Mas aí não tem nada de milícia digital, não. Aí não tem criminoso, aí não tem crime de ódio. Gente, vamos voltar a justiça para a régua do que é certo e do que é errado. Não existe terrorismo do bem e terrorismo do mal. Não existe crime de ódio do bem e crime de ódio do mal. Por que a direita está sendo perseguida e tratada como se fosse criminosa enquanto a esquerda pode tudo? Na última semana eu fui na invasão terrorista do MST, chegando lá antes de sair do carro, fui agredido, atacado, tentando fazer o diálogo. Ninguém falou nada. Os deputados aqui repercutiram esse absurdo, mas não saiu em um veículo de imprensa. Ninguém falou, ninguém se manifestou sobre esse tipo de crime de ódio. Agora é engraçado, eu queria ver se fosse um dos deputados aqui do PT, por exemplo, ou do PSOL, indo lá no acampamento dos patriotas na prainha e apanhando para ver se não ia ficar um mês em todos os veículos de comunicação acusando terrorismo, acusando crime de ódio, acusando tudo. Só que um lado pode tudo e o outro lado não pode nada nesse Brasil. O nosso espectro político conservador está sendo perseguido diuturnamente. a gente tem aqui conservadores com tonozeleira eletrônica, presos na cadeia por crime de opinião. Até quando, até onde isso vai chegar? Enfim, é lamentável, lamentável que no Brasil não exista mais um Estado democrático de direito e que tudo que um espectro faça seja enquadrado como ódio e terrorismo, enquanto o outro tenha liberdade de fazer os maiores absurdos, fechar a rodovia, invadir imóveis, invadir propriedade privada, tacar fogo nesse país, invadir os prédios dos ministérios. A esquerda, o MST, o MTST fazem isso semanalmente. Nunca ninguém foi enquadrado por crime de nada. Mas a gente protocolou um projeto, pediu urgência na última semana para poder punir com sanções administrativas todos os envolvidos em invasões, em ataques terroristas. E aqui, agora, a gente está protocolando um novo, um projeto que impõe multa a quem organizar aglomerações e movimentos com o intuito de violar o direito de propriedade e o direito de ir e vir de terceiros. Chega, MST, chega, MTST, de praticar terrorismo aqui no Estado, de invadir onde vocês bem querem, de fechar as vias que vocês querem. Vai voltar a ter lei e vai voltar a ter ordem aqui. Não é porque o bandido, pai de vocês, chefe da quadrilha de vocês, está no poder e vocês vão poder fazer tudo que vocês querem, não. Vai ter resposta dessa casa, vai ter resposta da oposição e a gente, com muita luta, vai retornar esse país ao Estado democrático de direito que ele tanto merece que a gente conquistou a duras penas. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Lucas Polés, deputado Bruno Rezende, não respondendo, deputado Irine Lopes, não respondendo, deputado Alain Ferreira, declinou, deputado Coronel Eriton. Vossa Excelência tem até cinco minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, servidores da Assembleia Legislativa, toda a sociedade capixaba que nos assiste através da TV Assembleia e redes sociais. Nossa fala é breve, nós estamos aqui mais uma vez para sensibilizar o governo do Estado do Espírito Santo que promova a estadualização da Santa Casa de Una, uma vez que aquela unidade hospitalar está totalmente afundada em dívida por má gestão na administração da Santa Casa, está devendo todos os fornecedores a maioria dos prestadores de serviço, grande parte dos servidores, inclusive os médicos que faziam administração da maternidade, tiveram, inclusive, que abandonar o hospital, deixando a comunidade regional órfã daquele tipo de trabalho, uma vez que não estavam recebendo os seus vencimentos. com certeza nós temos acesso a alguns dados da Santa Casa de Una e de julho de 2022 até a semana passada foram efetuados aproximadamente 263 procedimentos particulares em média num valor de R$ 1.200, sendo que nos cofres da Santa Casa da conta do particular não adentrou nenhum centavo. Pelo que nós temos conhecimento, esse valor que dá entrada nos cofres da Santa Casa, eles têm que ser depositados na conta para que façam parte da prestação de conta daquela unidade hospitalar. Então, é muito triste nós sabermos que o município de Una somente não tem condições de bancar o custo da Santa Casa, uma vez que existe o pronto atendimento e o serviço interno. Muitas das pessoas vão lá e são obrigadas a esperar por longo tempo, por horas para ser atendidos, uma vez que a maioria das vezes não tem o médico no pronto atendimento e também do interno do hospital. É muito triste, senhor presidente, senhores e senhores deputados, comunidade capixaba, de ver a comunidade da região do Caparó sofrendo por deficiência na saúde pública em razão justamente da má gestão daquela unidade. Eu registro que todos os servidores, todos os funcionários têm feito o máximo de esforço dentro das suas limitações, uma vez que não estão nas suas mãos a decisão da gestão daquele hospital. Eles têm feito dentro das suas limitações um extraordinário trabalho de acolhimento, de atenção às pessoas que chegam lá. No entanto, é preciso que tenha uma intervenção do Estado, uma vez que até mesmo a pactualização que o Estado fez na maternidade, que é em torno de seis leitos por dia, para os senhores e senhoras terem noção. Nós temos nos finais de semana, tem dia de fazer 24 partos, 24 cesáreas. É humanamente impossível que o Estado do Espírito Santo que pactua seis leitos dia, nós tenhamos 24 cesáreas no mesmo dia. Chega-se ao absurdo de, na parte da manhã do sábado, começarem a se fazerem as cesáreas e lá para meia-noite, uma hora da manhã, ainda continuar com as senhoras lá em trabalho de parto, fazendo as cesáreas. Não tem nem leito suficiente obrigando os médicos a levarem as mães para enfermarias, outras camas, nas imediações, sem ser ali no local adequado para estar acolhendo as mães e os seus bebês. Nós fazemos isso com muita tristeza, senhor presidente, de relatar esse fato aqui perante a sociedade capixaba, uma vez que, por estar devendo a todos os fornecedores, a própria Santa Casa está recorrendo para comprar medicamento a firmas diferentes do que elas já têm contrato original, uma vez que ela está devendo e as empresas não estão fornecendo mais o medicamento. Chegando ao cúmulo do absurdo de pessoas que estão indo lá e necessitam de tomar soro, ter que dividir um frasco de soro para duas pessoas ou até mesmo uma medicação com duas pessoas. Então, fica aqui registrada a nossa indignação, a nossa tristeza e nossa solicitação para que seja feita uma auditoria naquela Santa Casa, uma auditoria da César na Santa Casa de Una, para verificar definitivamente a possibilidade do Estado fazer a estadualização, assumir aquela gestão daquela unidade hospitalar e promover saúde com dignidade e respeito à comunidade unense da região do Caparaó. Por fim, registro hoje, por fim, senhor presidente, registro que hoje, dia 24 de abril, é o dia nacional das Libras. portanto, todos os profissionais, o nosso muito obrigado, parabéns pela ação de vocês, pela função de vocês e as atividades que são imprescindíveis para que nós promovamos uma integração, um acolhimento e um nivelamento da comunicação com todas as pessoas. Muito obrigado, é o que eu tenho. Muito obrigado, deputado coronel Weld, com a palavra o deputado capitão Assumpção. Obrigado, deputado Assumpção. Por gentileza, antes de começar o nosso pronunciamento, eu gostaria de passar um vídeo para as câmeras se posicionando para o vídeo, por favor. É, meus amigos, tem muita coisa ainda por vir à tona. o negócio está tão feio que não vamos precisar nem da CPMI, vamos precisar de um monte de camburão. Vazou um vídeo agora em que o Adriano Machado, fotógrafo da agência Reuters de Notícias, aparece junto com os vândalos, fotografando tudo, justamente no local onde os manifestantes quebraram tudo. Ele estava dentro do palácio antes das invasões. ele precisa urgente, da mesma forma que foi o general Gonçalves Dias, ser ouvido na Polícia Federal. Essas são as novas peças no tabuleiro sendo expostas. Agora que a gente foi perceber que as imagens divulgadas para a imprensa através da Reuters veio pelas lentes dele. Acompanhe o vídeo. Na sala chega o primeiro vândalo. Imediatamente com esse invasor, bem logo atrás, o Adriano Machado, que já vai tirando a primeira foto. Dá mais uns cliques enquanto chegam outros invasores. O primeiro invasor dá uma pesada na porta de vidro e o Adriano continua a fotografar. Os invasores confirmam que a porta abriu, dois invasores entram no recinto sempre acompanhados por Adriano. Todos os cinco invasores então se reúnem em volta dele e conferem as fotografias registradas por Adriano. Chega um sexto invasor que filma essa cena deles em volta de Adriano e ele sai por uma outra porta. Ele então, o fotógrafo, levanta o capacete e começa a se retirar. O invasor bate em seu ombro como no gesto de parabenizando por aquilo. E imediatamente o que tinha arrombado a porta vai ao seu encontro e segura em seu ombro e pede para conferir as imagens de novo. O vândalo então bate em seu ombro de novo no sinal de ok e os dois se despedem num fraterno cumprimento de mãos. Bem, meus amigos, depois que esse vídeo começou a circular o Adriano rapidamente trancou a sua conta do Twitter, retirou o seu perfil do Instagram que era o arroba Adriano M Foto e também tirou do ar o seu site www.adrianomachagofoto.com Raciocínio rápido Se ele realmente estava fazendo somente o seu trabalho por que retirou do ar todas as suas redes sociais e o seu site? Ele está envolvido até o pescoço. Assim que a CPM começar esse deve ser um dos primeiros nomes a serem convocados para falar. Se não der um fim nele até lá. Você concorda comigo? O problema é que realmente o Adriano o fotógrafo da Reuters que coincidentemente estava fazendo a fotografia do dia da posse do senhor Lully ele é hoje uma pessoa marcada para morrer como fizeram com o Celso Daniel então ele tem que se cuidar porque está prestes a perder a sua vida para a bandidagem ontem à noite mesmo o autor do requerimento da CPMI deputado André Fernandes do estado do Ceará já falou no final da noite de ontem que vai convocar assim que os trabalhos se iniciarem vai convocar o Adriano porque ele tem muita coisa a dizer esse momento aí não tinha ninguém lá dentro a não ser pessoas mascaradas e esse fotógrafo tirando pose a narração que eu fiz ali foi na hora que eu recebi a imagem deputado engenheiro José Esmeraldo mas tem um outro vídeo mostrando que o cara dá uma pesada esse cidadão que escondeu o rosto mas depois ele saca um cartão porque a porta é no cartão e misteriosamente a porta se abre então nós precisamos realmente através da CPMI ouvir todas essas pessoas eu tenho certeza que vírgula não por conta da nossa consagrada instituição Polícia Federal nesse momento o Adriano não vai ser ouvido mas a CPMI vai se prestar para fazer isso então aqui eu quero consagrar e agradecer pela forma que o deputado André está se comportando há uma tentativa muito grande de o governo vendo que não tem saída tentar usar a força que ele não conseguiu para derrubar os membros para abrir uma CPI agora ele vai tentar usar essa mesma força para conseguir os dois cargos mais importantes da CPMI que é a presidência e a relatoria eles estão loucos porque se eles não conseguirem isso eles vão estar assinando o seu atestado de óbito e aí nós não queremos a cabeça do Lula não nós queremos é a cabeça da chapa queremos que o Brasil quer que essa chapa seja impugnada porque essa CPMI vai mostrar realmente toda a verdade dos fatos e não o que quiseram colocar para o povo brasileiro nós sim jamais pedimos anistia para ninguém invasor depredador vândalo tem que pagar pelo que ele fez mas nós queremos saber como que isso aconteceu tem todo um arranjo aí histórico que nós precisamos rememorar e dar nomes aos bois e responsabilizar os verdadeiros criminosos a CPMI tem esse papel fundamental eu vi a Gazela Saltitante gritando lá no Senado que nós queremos agora nós queremos o jeito da Gazela Saltitante falar né nós queremos não você tentou barrar o tempo todo Gazela Saltitante a CPMI e agora ela vai acontecer quer você queira ou não obrigado muito obrigado deputado capitão Assunção com a palavra deputado engenheiro José Esmeraldo engenheiro José Esmeraldo será o último a fazer uso da palavra depois passaremos para o grande expediente lideranças partidárias senhor presidente senhores deputados venho novamente da tribuna desta casa de leis me reportar o sofrimento que passa os moradores de Santa Leopoldina repito moradores de Santa Leopoldina estão abandonados não tem prefeito no município e eu gostaria de colocar aí no painel a dificuldade que os moradores vem passando venho inclusive nessa tribuna novamente para fazer mais uma grave denúncia do que está acontecendo em Santa Leopoldina mais uma vez os moradores do município me procuraram indignados com o descaso do prefeito Romero que abandonou esse município além da obra de calçamento do distrito quilombola que foi repassado o material em 3 de novembro de 2020 além desse material do calçamento que eu consegui para garantir a execução do tão sonhado calçamento do povo quilombola tendo ido para lá 51 carretas de pavés e 9 de meio fio entregues à prefeitura eu gostaria que o vídeo fosse colocado aí agora os moradores denunciam o perigo e eu estou aqui fazendo esse alerta o perigo que as crianças adolescentes e toda a população estão correndo quando os ônibus escolares do município precisam passar pela rodovia da S080 e se deparam com as péssimas condições do asfalto daquela rodovia nós podemos mostrar esse é o ônibus escolar olha o buraco olha o buraco do lado direito praticamente ele está passando em meia pista olha que vergonha isso aí isso é criminoso e eu acho o que eu acho interessante que a câmara de Santa Leopoldina deveria aí vir aí já que eles representam também o município e fazer uma denúncia lá da tribuna em vez de precisar um deputado aqui em vitória denunciar uma vergonha dessa ou seja o prefeito abandonou o município eu gostaria que fosse passado aí o vídeo esse aí é o calçamento pode dar continuidade o calçamento está esperando o que prefeito? está esperando a outra eleição para você vir no seu correr? o descalço também na prefeitura porque é um material um ano quase um ano e meio aqui do mesmo jeito o deputado Zé General prometeu que iria mandar mandou está aqui praticamente jogado no lixo que é absurdo que é absurdo é isso vai calçar todos os quilômetros na bola tem mais de um ano tem mais de um ano que esse material está jogado quase um ano e meio que esse material está aí mandado do deputado Zé Esmeralda foi um pouco descalço também na prefeitura porque um material um ano quase um ano e meio do mesmo jeito no dia que Zé Esmeral esteve aqui fazendo entrega do material estava o prefeito o vice-prefeito os vereadores tudo e prometeu de concluir a obra até hoje sair do jeito que está para um minutinho estou vendo o Dorival aí o vereador Dorival Dorival onde é que está você está escondido debaixo da cama não né Dorival você deveria como representante também aí que representou uma parcela significativa está lá junto com o prefeito cobrando na verdade você é um vereador faz de conta essa é que essa é que é a realidade vereador faz de conta Dorival que eu levei acreditei nesse cara coloquei seis mil metros de pavés na mão dele do prefeito e tem mais de um ano um ano e meio que esse pavés está jogado e a estrada quilombola os moradores uma uma associação tão importante no nosso país no nosso estado não está tendo o atendimento que deveria ter mas eu quero me reportar também a estrada que é a terrível e também a fala daquela senhora você vai vir aqui para prometer falar que vai fazer e virar as costas embora e não fazer não precisa nem vir certo não precisa nem vir pode ficar para lá mesmo lá no jeito que está aí para ver outra pessoa até chegar um novo mandado dele que é a primeira vez ele está lá recebemos o material para fazer a nossa estrada né e já tem dois anos vai fazer dois anos que está aqui muito lado as crianças correndo risco e estamos aqui abandonados o material vê mas cadê o prefeito cadê o nosso prefeito o prefeito não aparece aqui o prefeito manda alguém vir fala que vai começar o serviço e nunca começa então assim a gente está esperando uma solução né do senhor prefeito para olhar por nós nós estamos abandonados aqui né porque a nossa estrada é de chão e nós estamos contando com esse calçamento porque já era para ter vindo há muitos anos está esperando o que prefeito está esperando a outra eleição para você vir nos socorrer tá se você quiser vir na minha casa para você ver como é que está cheio de inseto fez a parte dele veio aqui né e aí o material cumpriu com a parte dele né de trazer veio aqui né Zé Esmeraldo fez a parte dele veio aqui né entregou o material aqui cumpriu com a parte dele né de trazer o material e cadê o prefeito e aí o material fica aí né enchendo de mato vai caindo espalhando né quer dizer gostaria que fosse colocada a senhora fazendo aquele depoimento com aquela aquela aquele aquela coisa horrível passando o ônibus com as crianças e aquele buraco ali escada matar todo mundo essa que é verdade já é outra denúncia aí ó olha aí ó mais da metade da pista mais da metade da pista tá aí ó comida que vergonha bota a senhora aí pra fazer pra fala dela olha o descaso do prefeito de Santa Leopoldina desde a chuva ó desde a chuva o descaso dele do prefeito do governador do Espírito Santo casa grande é mole desde que choveu não passa ônibus ônibus escolar passa o pequenininho assim mesmo com todo cuidado ó descaso total ó ó perigo 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 e rachando pra cair mais ó aí ó então onde estão os pavies ó tudo largado abandonado ó pelo prefeito de Santa Leopoldina ó tudo abandonado tá vendo faz uma conta do material perdido aí ó que não foi usado e não fez ainda ó tá vendo ó no meio do mar escondido ó tá vendo isso é um absurdo isso é um absurdo o governo não vai mandar mais nada pra lá porque vai e eles jogam no lixo ele o prefeito a verdade é essa e o Don Gival que é o vereador que foi comigo lá tá com medo do prefeito deve estar com medo do prefeito você tá com medo Don Gival você não devia ser você não devia ser vereador não bicho vai trabalhar com ele lá que vocês dois é uma canga só essa é a realidade e eu quero finalizar aqui a minha fala quero finalizar aqui a minha fala dizendo o seguinte o governador se ele tivesse informação do prefeito essa estrada já tinha sido resolvida a obrigação é o prefeito trazer para o governo e eu tenho certeza que o Renato já teria resolvido a questão da estrada que mais de 60% da estrada foi totalmente deteriorada arriscando pessoas morrerem inclusive todo mundo viu aí a o os alunos aí passando aí no ônibus escolar isso é um absurdo uma vergonha aí eu quero ver o ano que vem quando tiver a eleição para prefeito se a população de Santa Leopoldina vai votar um cara desse aí eu quero ver que isso é um absurdo moradores de Santa Leopoldina vocês são trabalhadores pessoas da agricultura e que precisa de um prefeito que realmente corresponda não colocar um cara desse um vereador com tal do do que na verdade não fazem nada muito pelo contrário um prefeito faz de conta e um vereador que não faz nada é isso aí que hoje Santa Leopoldina tem e a população não merece isso obrigado por enquanto vou voltar muito obrigado deputado engenheiro José Esmeraldo passaremos agora a fase do grande expediente lideranças partidárias deputado Teodorico Ferraço não respondendo deputado coronel o Hélio Tolido do bloco parlamentar republicanos PLPTB vossa excelência está com a palavra tem até 15 minutos olha o som aí me ajuda aí com o som Fabiano por favor Luciano o som já estava baixo ali o som já estava baixo agora acabou de vez Oi Oi Senhor presidente senhores e senhores deputados obrigado aí por restaurar o som primeiro nós gostaríamos de utilizar esse tempo para indicar o Lucas Polese como integrante do nosso bloco para compor a comissão de fiscalização da qualidade da água segundo nós gostaríamos de de ler um texto que chegou às minhas mãos ele foi feito pelo coronel Júlio César Costa da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo da Reserva Remunerada idealizador da Polícia Interativa no município de Guaçuí que se viu de referência para a Polícia Capixaba em todo território nacional com expressividade para a nossa querida Polícia de Ortiz internacionalmente falando qual outra senão ela dias atrás indagaram-me por qual motivo ela é tão defendida em minhas crônicas que em breve se transformarão em livro poucos sabem mas o tempo histórico dela é maior do que a longeva existência legal são quatro anos de diferença o que faz ser a mais antiga instituição do Estado nem sempre se sabe que ela esteve e está diariamente pronta e presente para o seu mistério independente de governos e circunstâncias políticas ora favoráveis ora desfavoráveis sua rigidez é um pilar granítico inembalável admiro-a desde a minha terra infância no interior vendo as suas garbosas vestimentas e seu valor na proteção da geografia e do povo espírito santense a grandeza dela está na capacidade de transcender as épocas e os tempos seu pioneirismo se alastrou pelo Brasil tornando-a uma merecida referência de criatividade e inovação na guerra do Paraguai por cinco anos João Antunes Barbosa Brandão um de seus soldados eméritos e patrono tornou-se herói nacional pela destreza e coragem em combater o totalitarismo nascente na América do Sul ela em defesa da unidade nacional décadas depois em 1932 nas terras de São Luís de Paraitinga São Paulo através de Abdon Rodrigues Cavalcante e seu destacamento pôde ser vencedora e assim extrair das cenas daquela luta o exemplo de bravura que na década de 1940 tornasse-a na bela canção e depois em 1985 o hino do soldado capixaba ela em seu histórico mausoléu nunca lembrado no cemitério de Maruípe faz repousar salientes os restos mortais dos seus aguerridos filhos que por juramento ofereceram a própria vida em defesa da cidadania e da paz social sem esperar recompensas sequer uma corbelha de flores a época de finados ela em seu obelisco em lugar nobre na capital ergueu três marcos verticais perfurados em um só círculo que os dimensionam e envolvem na representação do tempo passado presente e futuro mesmo com o crash de 2017 e a desconstrução sofrida em insano tempo onde reverberou ou não ficará pedra sob pedra ela não se deixou destruir em seu moral e caráter institucional ainda que a recompensa por seus feitos seja aquém de sua história brilho e honra ela não se deixou em tenebrecer nunca não seria demais compreender que em vez de hospital ela se alegraria com um bom plano de saúde que em vez de hora extra ela se alegraria com um bom salário que em vez de exclusão social ela se alegraria com um plano habitacional que fizesse ver seus filhos dignamente abrigados e que em vez somente de corrigedoria ela precisa de uma defensoria que cuide dos legítimos interesses da defesa e da sua grande valiosa prole deste modo nunca é demais lembrar que a ausência dela nas ruas e estradas nos trouxe o pavor e o medo e nos faz desejá-la sempre perto cotidianamente é inevitável lembrar e afirmar como ensinou Rauri Ox que os homens passam mas as instituições ficam enfim de uma notável amiga da UFSS veio uma doce expressão sobre persistência que tenho em enaltecer a quase bicentenária PMS admiro a sua devoção à instituição e sobretudo seus esforços em favor da presença responsável e respeitosa dessa importante instituição no seio da sociedade democrática salve a polícia militar seus oficiais e suas praças são 188 anos socorrendo protegendo e assistindo o povo capixaba vitória 7 de abril de 2023 julho césar costa é coronel da polícia militar do estado espírito santo e associado sênior do fórum brasileiro de segurança pública eu concedo a palavra a deputada janete sendo o que eu tenho para o momento senhores membros da mesa eu fico agradecido muito obrigado deputado coronel o elito passaremos agora a fases oradores escritos primeiro orador escrito deputado tiago hoffman não respondendo segundo orador deputada janete de sá vossa excelência tem até 10 minutos obrigado deputado quero cumprimentar todos os deputados presentes deputado coronel elito deputado desesperado deputado danilo que preside essa sessão servidores dessa casa todos que nos assistem pela tv assembleia meu boa tarde a todos vocês nessa tarde bonita de segunda-feira agradecer o coronel elito pela generosidade mas como estava escrito em seguida não quis tomar o seu tempo e dizer que a gente começa a semana com a boa notícia nós o governo do estado junto com a secretaria de segurança pública anunciou o início da operação colheita deste ano e o que que é a operação colheita é uma operação onde se reforça o efetivo policial para poder estar fazendo a segurança no campo nesse período importante que é da colheita do café e também da pimenta do reino eu estou muito feliz porque eu ajudei a construir essa operação colheita quando fui presidente da comissão de agricultura coronel elito verificando os diversos assaltos existentes no interior de nosso estado na área produtiva junto à agricultura familiar nossos produtores e trabalhadores rurais concernada com essa preocupação grande onde até sequestro relâmpago aconteceu no período da seca onde bombas fiação encanamento tudo era roubado nas propriedades rurais nós fizemos gestões firmes junto ao setor produtivo do agro capixaba ao governo do estado e conseguimos criar a operação colheita no modelo que temos a operação verão que no período de verão fortalece o efetivo policial nas praias de nosso litoral nós criamos também essa operação nós não o governo do estado mas por incentivo nosso trabalho nosso nessa casa quero aqui destacar o deputado Freitas que ajudou muito também nessa tarefa e criamos a operação colheita e ela vai acontecer do dia 24 de abril até o dia 30 de novembro que é todo esse período onde há a colheita do café e também a colheita da pimenta do reino são operações que são realizadas com o nosso efetivo da polícia militar e também da polícia civil consiste em 11.400 escalas horas escalas que são feitas coronel Wellington por nosso efetivo policial através do ZEL que é uma forma de você estar pagando a esses policiais que já existe para no horário deles de folga poder estar prestando esse serviço à sociedade não se aumenta o efetivo mas se aumenta as horas pagas trabalhadas a este contingente de militares existentes para que haja um policiamento ostensivo na nossa região rural e esse policiamento ele consiste em rondas em abordagens aos agricultores produtores rurais trabalhadores as famílias com visitas tranquilizadoras orientando de como agir de como proceder ou seja é uma operação visando garantir a colheita de quem trabalhou sol a sol para poder garantir o seu sustento para estar vendendo fruto de sua colheita para poder abastecer as cidades desse café que nós tomamos no dia a dia da pimenta do reino que é um condimento que é amplamente exportado tanto para fora de nosso país como também vendido em outros estados de nosso país mas especialmente esse café nosso de cada dia ele é exatamente nesse período que ele é acolhido não é admissível que os bandidos lancem mão roubando essa produção de quem trabalha dioturnamente faça chuva faça sol para produzir alimentos de boa qualidade inclusive cafés de qualidade cafés especiais para colocar na nossa mesa e no público consumidor cada vez mais exigente no espírito santo no Brasil e fora de nosso país fica aqui a nossa fala de que bandido no espírito santo para atacar o meio rural e atacar as cidades não se cria nós vamos para cima deles e a operação colheita ela é isso é fruto disso de uma operação maciça de policiamento ostensivo onde o estado está pagando horas extras a esse efetivo policial e volto a dizer são 14.400 escalas com estes profissionais de segurança fazendo esse trabalho ostensivo no interior nas propriedades rurais de nosso estado obrigado governador obrigado a secretaria de segurança pública pelo entendimento mas especialmente o meu abraço afetuoso em todos os nossos policiais que estão envolvidos nessa operação usando o seu horário o seu tempinho de folga para poder está ganhando um pouquinho mais mas está indo levar indo trabalhar na segurança de nossa gente que trabalha que trabalha diuturnamente para poder sobreviver e abastecer as cidades obrigada a este produtor rural a este guerreiro as suas famílias que independente de sol que independente da chuva está acreditando na terra está plantando está colhendo e está mantendo os alimentos que chegam em nossas mesas aqui nas cidades nas regiões de todo o interior na sede dos municípios para que a gente possa garantir a nossa sobrevivência então fica aqui o meu agradecimento aos nossos agricultores aos nossos produtores rurais mas também ao nosso policiamento as nossas polícias militar e a polícia civil por esse trabalho grandioso nas pessoas do nosso comandante geral da polícia militar coronel caos e também do nosso secretário de segurança coronel ramalho e ao nosso governador renato casa grande próximo orador com a palavra deputado masinho dos anjos não respondendo próximo orador com a palavra coronel o elton senhor presidente senhora deputada senhores servidores da casa aqui eu gostaria de complementar o que nós falamos aqui sobre exatamente esse policiamento da safra que o deputado Janete se relacionou se falou é de suma importância o policiamento da safra no estado do espírito santo o estado é um estado eminentemente agrícola a maioria dos produtores são produtores da agricultura familiar e é muito importante que esses 90% dos proprietários rurais do espírito santo que são pequenos proprietários de 5 alqueiras de terra para baixo eles possam ser graciados com o policiamento no campo nós sabemos a falta de efetivo que existe na polícia militar na polícia civil e uma das alternativas é justamente o pagamento dessa verba indenizatória para que os policiais no momento de folga eles possam estar indo às unidades às localidades em que tem deficiência de policiamento e assim cumprindo sua carga horária fazendo o policiamento preventivo antecipando estando presente nas comunidades fazendo todo o itinerário previsto para as visitas tranquilizadoras e nós temos a imensa satisfação de nos idos de 2005 2006 nós termos sido através da sétima companhia independente sediada no município de Una um dos locais que foram idealizadores desse policiamento da safra em referência ao que nós vimos acontecer no estado de Minas Gerais fazendo as visitas tranquilizadoras portanto é com imenso prazer que nós recebemos essa informação de que o governo do estado do Espírito Santo através da polícia militar a polícia civil a secretaria de segurança pública ela vem definitivamente implementando como uma política de estado de segurança pública essa operação colheta uma vez que agora em abril nós temos o início da colheta de café no estado do Espírito Santo e como a grande maioria dos municípios do interior a população 50% da população ela reside na zona rural é imprescindível que assim como a polícia militar polícia civil os operadores de segurança realizem seus trabalhos no perímetro urbano assim o façam também na zona rural então parabéns aí ao governo do estado do Espírito Santo ao secretário de segurança ao delegado chefe da polícia civil comandante da polícia militar e principalmente aos policiais militares e civis que vão deslocar dos seus pontos base das suas localidades originais de trabalho para ir em diversos pontos longínquos do estado do Espírito Santo para dar parceira de contribuição com o seu trabalho e o extraordinário serviço que tem feito a polícia militar a polícia civil mesmo com todas as deficiências que nós temos por muito tempo falado aqui perante a comissão de segurança da assembleia diretiva e também sempre quando nós temos a oportunidade de usar a palavra nosso muito obrigado presidente obrigado deputado coronel o érito realmente esse trabalho da operação safa operação coleta é muito importante coronel alguns anos eu estava à frente da superintendência de polícia do interior da polícia civil do estado Espírito Santo quando fui acionado para atender uma ocorrência aqui no norte do estado onde a gente sabe que muitas pessoas vêm até foragidos de outro estado pessoas de alta periculosidade deputado Zé Esmeraldo para trabalhar nessa colheita e eu saí daqui para atender uma ocorrência no norte do estado onde lamentavelmente ali em Soletama lamentavelmente dois policiais civis foram assassinados eles saíram de Linhares para atender essa ocorrência onde havia um suposto foragido da justiça do estado da Bahia e chegando no local eles foram três policiais dois dos sexos masculinos e uma policial chegando naquele lugar na abordagem o elemento estava armado e os dois policiais acabaram sendo mortos a terceira policial só não foi morta graças a uma ação de um policial militar que estava de folga estava na fazenda acabou atirando naquele elemento que tirou a vida dos dois policiais então é muito importante esse trabalho realizado pelas polícia civil polícia militar e demais profissionais envolvidos na segurança pública do estado do Espírito Santo eu quero chamar agora o próximo orador deputado capitão Assunção não respondendo o próximo orador deputado engenheiro José Esmeraldo vossa excelência tem até 10 minutos senhor presidente senhores deputados aliás deputado mesmo aqui não tem só tem o que só tinha um só aqui quero parabenizar o delegado Danilo Baez que é firme aqui no plenário ele eu digo com todas as letras não vi não me lembro de quando é que o delegado Danilo Baez faltou a sessão não me lembro e acho muito difícil que alguém venha lembrar aqui ou seja ele sempre está aqui é o último que sai parabéns com certeza aqueles que votaram em vossa excelência estão felizes alegres satisfeitos e vão continuar votando quem está falando aqui é o deputado José Esmeraldo senhor presidente retorno a um assunto de extrema importância e que será minha bandeira repito será minha bandeira nesses anos que terei aqui nesse sonalício aqui na Assembleia Legislativa de quando vou abordar o tema que é um tema importantíssimo e que muita gente passa despercebido só não passa despercebido quem é o pai e a mãe daqueles que tem comorbidade são verdadeiros heróis heroínas porque dedico a vida toda para o seu filho para a sua filha para os seus filhos eu estou me reportando aqui a a quem tem a comorbidade síndrome de Down também além de síndrome de Down paralisia cerebral autismo eu como deputado estadual eu gostaria que o governador Renato Casagrande que eu tenho certeza tem alguém dele lá nos assistindo prestasse atenção nessa segunda fala que vou fazer e eu tenho certeza que o governador que é um homem sensível que faz um trabalho perfeito na área estrutural ponte viaduto sensacional calçamento pavimentação escola mas nós temos que dar agora atenção especial Renato Casagrande repito Renato casa grande há três comorbidades que são importantíssima para a qualidade de vida e eu tomei a liberdade de citá-los autismo paralisia cerebral e síndrome de Down retorno a este assunto de extrema importância e que tenho defendido nesta casa de leis e vou defender enquanto estiver aqui na Assembleia Legislativa e olha que esse deputado é determinado não é aquele deputado que fala e depois escorrega igual a queabo não e o governador me conhece diante da iniciativa de minha autoria que diz respeito a criação de um fundo especial para as famílias atípicas capixaba famílias atípicas capixaba Renato Casa Grande gasta-se milhões e milhões em pontes em viadutos em estradas em escolas em delegacia em presídio e assim vai mas nós não podemos esquecer porque isso é vida é mais importante que é tudo isso que são essas pessoas atípicas que tem essa comorbidade no qual os pais e as mães dedicam a sua vida por seus filhos pelo seu filho por suas filhas e eu aqui como também pai aonde eu tenho vários amigos meus que eu vejo a dificuldade que eles têm aqui não vou citar mas nós temos um amigo nosso que eu sinto que eu vejo o carinho que ele tem e a mulher dele tem com jovem que hoje tem quase dois metros de altura mais alto do que o pai essa que é a verdade então aqui Renato e aqui quem está falando deputado Zé Esmeraldo você pode e deve repassar uma verba anual para todas essas pessoas 30 milhões não representa nada para o governo do estado um asfaltamento é 30 milhões essa ponte aí eu não sei nem quanto é que é e essas pessoas para mim acredito para você também é mais importante que a ponte o viaduto o que foi feito aí é necessário fazer é mas é importante também que dizer nós temos que fazer um censo porque ninguém sabe o quantitativo de pessoas que tem comorbidade autismo paralisia cerebral síndrome de Down no PPA eu vou entrar no PPA lá solicitando um valor acima de 30 milhões eu quero ver se vai ter alguém lá da comissão de finanças que vai dizer não pode que eu vou dar o nome dele aqui 24 horas por dia eu venho daqui da tribuna que eu também não tenho medo de pai assustado nem tenho medo de cara feia isso aí é vida isso é respeito as pessoas que muitas vezes são até ignoradas pelos ignorantes a verdade é que somente a família que tem filhos com algum tipo de comorbidade sabe das dificuldades enfrentadas no dia a dia desde a tentativa de se conseguir uma alimentação de qualidade até a luta para conseguir um laudo para que aquela pessoa ou criança consiga dar seguimento ao seu tratamento na maioria das vezes essa situação precisa ser judicializada só para vocês terem uma ideia na última quinta-feira 20 foi divulgado pela imprensa local um estudo técnico elaborado pelo tribunal de condição do estado meus parabéns que apurou a existência de uma escassez de profissionais de neurologia e psiquiatria pediátrica que posso diagnosticar e emitir laudos para crianças autistas lamentavelmente 16.160 pessoas hoje estão na fila de espera para conseguir uma consulta neurológica pediátrica e psiquiátrica não deveria ser assim como deputado estadual eleito por uma parcela significativa da população Espírito Santo Téfi propõe que as famílias atípicas tenham o direito de receber uma ajuda financeira custeada pelo governo do estado para ser investido no tratamento e na aquisição de medicamentos de alto custo para o desenvolvimento e a longevidade das pessoas com algum tipo de comorbidade constatamos inicialmente que lamentavelmente não existe não existe sequer um dado oficial do número de pessoas com paralisia cerebral autismo e síndrome de Down no âmbito do estado do Espírito Santo é importante também destacar que para fomentar a criação de uma política pública tão imprescindível urgente e necessário para esta como esta que estamos propondo temos que ter conhecimento da existência dessas famílias atualmente desconhecidas o governo do estado precisa fazer um levantamento senso para mapear onde estão e quem são essas famílias atípicas capixabas as entidades filantrópicas como a PAI municipais e demais associações oferece atendimento de assistência e com acompanhamento a milhares de famílias atípicas do nosso estado porém elas não possuem esse senso que deve ser providenciado pelo governo do estado até mesmo na hora de se pensar a criação de um benefício para essas famílias elas são inviabilizadas porque não estão mapeadas nem pelo IBGE que no último censo não desenvolveu nenhuma pesquisa como também pelo governo do estado e a secretaria de assistência social CETADES por isso gostaria de fazer um apelo a secretária Cintia Grillo que tome providência para mapear essas famílias atualmente não sabemos o número de famílias que possuem familiares com esse tipo de comorbidade com comorbidade excitamos autismo paralisia cerebral e síndrome de Dalma fica aí fica aqui então o meu pedido ao governador Renato Casagrande Zé Esmeralda da base do governo mas é um cara que sabe o que quer e o que eu quero é o que as famílias querem querem respeito querem carinho querem falar nós existimos e nós somos uma parcela significativa da população não só do Estado do Espírito Santo mas do Brasil quero ver aqueles que falam e ajudar não tem o Bolsa Família tem o Bolsa Família porque que não tem também uma verba para dar apoio a essas esses jovens essas crianças adultos que precisam de um tratamento diário e que tem como pessoas que trabalham dia e noite que são seu pai e sua mãe e seus parentes por isso aqui vai a minha fala e vou concluir até mesmo porque 10 minutos tem muito pouco para me falar dizer eu não entrei para brincar eu não entrei até mesmo porque a eleição é daqui não sei quanto tempo eu entrei aqui para trabalhar no meu mandato para que a qualidade de vida destes jovens desta todas as faixas etárias que elas tenham uma vida boa que a sua mãe e seu pai possam dizer alto e bom som graças ao bom Deus nós temos nós temos uma verba que nos apoia porque grande parte dessa população é pessoas humildes pessoas que não tem condições financeiras e por isso Renato Renato Casagrande fica o apelo deputado Zé Esmeraldo você que trabalhou tanto você tem muita obra e eu digo isso porque eu tenho vários mandatos posso dizer alto e bom som que você foi um eu sou ruim de nota de 1 a 10 eu vou te dar 7,5 7,5 é muita nota para Zé Esmeraldo te dar para você porque para outro eu não dou nem 5 mas para você eu dou 7,5 agora eu queria te dar 8 a partir do momento que você começar a olhar e no seu orçamento só um minutinho meu amigo delegado Danilo Baez e tenho certeza que Vossa Excelência também soma conosco nessa causa que Vossa Excelência é um homem de bem aliás foi muito bom que Vossa Excelência tenha voltado para essa casa de leis porque seu trabalho realmente é um trabalho forte e um trabalho sério e honesto e eu sou testemunha disso repito Renato quero que você comece agora inclusive já no final do ano manda uma verba para que nós possamos dar apoio financeiro porque as vezes o cara fala assim ah porque já mas já está lá na PAI eu não estou falando a PAI é importantíssima eu estou falando financeiro que muitas vezes precisa do dinheiro vamos supor o indivíduo que ganha até três salários mínimos X o que ganha até cinco salários mínimos Y e aí vai crescendo mas nós não podemos deixar estes estas crianças estes jovens estes adultos sem assistência do governo sem assistência do governo é inadmissível que se dê bolsa família e o mais importante para mim o mais importante é essa verba para estes jovens que são monitorados pelos seus pais suas mães muito obrigado voltarei aqui e esta bandeira só para concluir esta bandeira autismo paralisia cerebral e síndrome de Down foi colocada dentro do meu trabalho a ser feito aqui nesta casa de leis e aonde quer que eu esteja repassei agora vários 50 mil para vários lugares poderia citar aqui vários aqui cima lá de Cariacica repassei 50 lá para lá para lá para o pessoal de Itaó também 50 mil lá de Cariacica Montanha da Esperança 50 mil não tinha nem garfo delegado nem garfo eles tinham 50 mil reais Montanha da Esperança né Avedalma 50 mil aquele então mas isso aí representa muito pouco governo pode coloca lá Renato vai lá e bota lá 30 milhões 10 milhões para cada uma dessas comorbidades é muito pouco mas já é um avanço se eu conseguir vou conseguir junto ao governo esse valor que vai crescendo com o passar do tempo e eu quero ver se outro governador que entrar vai tirar que ele não é doido só se ele for louco maluco é uma forma de nós dar voz a essas pessoas porque a gente vê a batalha que as mães os pais fazem pelos seus filhos muito obrigado ao meu amigo presidindo a sessão Danilo Baense muito obrigado deputado engenheiro José Esmeraldo parabéns pela sua fala a semana passada deputado nós tivemos ali a reunião da frente parlamentar em defesa de pessoas com deficiência tivemos uma importante reunião aqui nessa casa recebemos muitas mães muitos familiares o pessoal da APAI da APAIS da mais e realmente eles precisam de muita ajuda ajuda não somente na implementação desses programas como também ajuda financeira como vossa excelência muito bem falou e vossa excelência como deputado da base do governo eu conclamo aí a ajuda de vossa excelência que tem muito prestígio junto aí a casa civil e ao governador do estado para que pague também as nossas emendas eu encaminhei emendas para todas as entidades várias APAI do estado do estado de santo a mais montanha da esperança pessoalmente fazendo uma visita levando ajuda a montanha da esperança está ali em Cariacica sede e as emendas não foram pagas então eu queria que vossa excelência nos ajudasse também nesse sentido essa inclusão deputado Zé Esmeralda é muito importante eu quero agradecer mais uma vez também ao ilustre deputado por haver nos apoiado naquele projeto nosso de inclusão de deficientes pessoas com deficiência um dos projetos importantes foi o projeto que isenta de taxas eficientes no caso de inscrição em concurso público você vê que essas pessoas já tem uma dificuldade muito grande uma dificuldade financeira e elas pagavam a mesma taxa de inscrição para os não deficientes o não deficiente por exemplo pagou uma taxa de 200 reais para concorrer a 95% das vagas o deficiente pagava os mesmos 200 reais para concorrer a 5% das vagas sem injustiça então com esse projeto de lei de nossa autoria que vossa excelência votou favorável quer dizer facilitou bastante a vida deles parabéns realmente pela sua fala e foi tão importante a fala de vossa excelência que vossa excelência não pode reclamar falou 20 minutos não pode reclamar falou mais do que aí é a fala muito importante o senhor falou mais do que o grande expediente de heranças partidárias porque realmente essas pessoas precisam de muita atenção e para finalizar engenheiro José Esmeraldo nós gostaríamos mais uma vez conclamar ao governo de estado uma atenção especial com relação a Sejus nós estamos alertando há muito tempo com relação a esses motins nas cadeias nós tivemos casos aqui onde ocorreram muitas mortes nós estamos hoje aí com alguns presídios com mais de 150% acima do que deveria ter nós precisamos de trabalhar inclusive o modelo de operação padrão para os presídios do estado do Espírito Santo talvez buscando até sugestões e as experiências dos presídios federais para que nós possamos ter dias melhores aqui nos presídios do estado do Espírito Santo já que nós temos uma capacidade para 13.963 presos mas nós estamos hoje com 22.614 presos no sistema prisional nada mais havido a tratar vou encerrar a presente sessão antes porém convoco os senhores e senhoras deputadas para a próxima que será ordinária amanhã às 15 horas para a qual designo expediente o que ocorrer ordem do dia a mesma pauta da presente sessão exceto as matérias votadas hoje está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando Olá você acompanhou a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira na qual os parlamentares aprovaram uma medida do deputado Alan Ferreira que cria o selo Empresa Amiga dos Autistas no Espírito Santo a medida foi aprovada ainda em abril que é o mês escolhido pela ONU para debater e dar visibilidade ao transtorno do espectro autista outros 12 projetos de lei começaram a tramitar e 27 indicações ao governador do estado foram aprovadas mais informações sobre tudo o que aconteceu na sessão e também tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa você consegue acessando o nosso portal de notícias seguindo as nossas redes sociais e também às 10 da noite no jornal Panorama TV Assembleia mais perto de você o que aconteceu no Jornal Panorama no Jornal Panorama o que aconteceu no Jornal Panorama